Maria da Guia é costureira há 14 anos. Daqui sai o sustento dela e dos filhos. Para a minha casa, que é lá que eu trago o sustento da minha família, né? E agradeço muito a Deus por isso, né? Por essa oportunidade. Francisca vem costurando um caminho de sucesso. Ela é apaixonada pelo que faz, mas com a renda do trabalho, planeja fazer um novo investimento. Eu já comprei muitas coisas, assim, lá pra casa. Eu vou abrir uma jantinha através daqui, sabe? Vai fazer um novo investimento com a renda da costura. Aqui. Ah, mas também não vou largar, né? Vou continuar aqui. Só nessa confecção são 18 costureiras. As roupas vão para todo o país e abastecem as lojas da 44. A Maria José comemora o crescimento da região, que hoje é um dos maiores polos de moda do Brasil. Eu fabricava era mil peças. Hoje eu fabrico 30, 40, entendeu? Então, assim, as vendas cresceram muito depois da 44. Goiânia é o segundo maior polo de moda do país, ficando atrás apenas de São Paulo. Por isso, cada vez mais empresários e lojistas investem aqui na região da 44. Um único empreendimento que está sendo construído vai comportar 800 lojas. 240 só na primeira etapa até o final do ano. Nós temos 1.300 lojas. Vamos ter mais 800. Vamos totalizar 2.100 lojas. Em cada loja dessa, além da pessoa que está, das pessoas que estão na loja, a gente tem por trás disso umas 10 pessoas. Então, por quê? Você tem o lojista, aquele que está atendendo o comprador, mas por trás tem uma pequena confecção. Então, é uma cadeia produtiva, é uma indústria que emprega muita gente. Talvez a maior empregadora do estado de Goiás. O empresário lembra que alguns pontos ainda podem ser melhorados para que as lojas da 44 atraiam cada vez mais clientes. E para isso, o foco tem sido em facilitar a vida desse compradora aqui na região da 44, no polo de moda, nesse circuito de moda como um todo. E a gente tem pelejado e vai sair a reforma da Praça do Trabalhador, a valorização das feiras de Goiânia, que são muito importantes, e principalmente a Avenida Leste-Oeste, que vai cortar a Goiânia, vai melhorar o centro, vai melhorar o acesso para a rodoviária e vai melhorar o acesso para a região da 44, trazendo cada vez mais compradores. O lugar vai contar com mais de mil vagas para veículos, 80 só para ônibus. Quem é lojista diz que os compradores estão cada vez mais exigentes e procuram comodidade. A gente aposta muito nesse reabastecimento de mercado. E aqui é um lugar que vai dar muito conforto, comodidade, e é um espaço muito visionário. Tem dado muito certo, o mercado está cada vez melhor, então nós estamos com muita expectativa. Comodidade e acessibilidade foram alguns dos motivos que também fizeram Robson, que é dono de uma grande rede de cosméticos, investir no novo complexo. A região da 44, ela diz todo o mercado quando a gente fala de comércio. O segundo ponto é a questão da confiança no empreendedor. Quando a gente vê um empreendimento desse tamanho, que a gente vê o que vai se tornar isso aqui, só um empreendedor que tem confiança e credibilidade pode passar para a gente que é a certeza de que isso vai acontecer num espaço curto de tempo. Hoje, a região da 44 tem 12 mil lojas fora a feira hippie. Movimenta cerca de 570 milhões de reais por mês. Cada nova loja que se abre significa mais empregos diretos e indiretos. motivo para o empresário, o lojista, o cliente e também a costureira comemorarem. Eu acho que é só crescer, né?